Olá amigos, criamos um tema hoje que eu não sei, não vejo muito explorado por aí. Eu vou chamar de educação profissional. Há a etiqueta profissional, eu não sou experto em etiqueta profissional, existem pessoas especializadas nisso, existem livros sobre isso, não é esse assunto, eu não vou falar de etiqueta profissional, mas eu vou falar do mínimo, minimório, do que é a etiqueta, não, é educação, educação no trabalho, atitudes mínimas, comportamento que no mínimo você tem que ter no trabalho, porque nós estamos observando coisas absurdas dentro do ambiente de trabalho. Veja só, eu recentemente, num cliente nosso, eu estava diante dele, tem o térreo, o primeiro andar, ele chamou a secretária e pediu que o boy viesse. Então a secretária voltou e disse, não encontrou o boy, não encontra, daqui a pouco chega o boy. Quando o boy chegou, sabe o que esse cidadão fez? Botou ele de castigo junto dele. Se você fica em pé aí, agora para quando eu precisar, você está aqui junto de mim. E o garoto ficou, eu olhei para o garoto, o garoto olhou para mim, eu senti que o garoto, eu acho que o garoto ia dar uma de sair, talvez muito jovem, tal, iniciando a vida profissional dele, mas pode um empresário, um dos diretores, botar de castigo, um colaborador, simplesmente porque ele não encontrou, mas isso veio logo, de onde? De cima. Imagine, que clima é essa empresa? Outra coisa, nas empresas, é que não se cumpre mais horário, não há horário mais, é uma coisa absurda. Esta semana mesmo, eu, veja só, tinha uma reunião marcada 11 horas, próximo aqui onde eu trabalho, no centro empresarial. Liguei para confirmar que sempre faço isso, às 9 horas liguei, confirmei. Cheguei na hora, 10 para as 11 eu cheguei, que eu sempre, se possível, se não houver um engarrafamento alguma, eu chego antes. A pessoa estava lá, tinha, olha, um minutinho que eu estou aqui, preparando um e-mail, deu 11h15, 11h30, 15h para meio-dia, ela veio me atendendo, sabe, mas, olha, já está na hora, eu vou ter que sair de meio-dia, não tenho tempo suficiente. Realmente, eu realmente era uma candidata a ser minha cliente, foi ela que me procurou, mas não atende a gente, é como, quer dizer, eu sou um, eu vou poupar um serviço, eu marco, eu telefono antes, ela confirma e não me recebe. Então, o horário passou a ser uma tragédia, eu chamo isso de educação, não é etiqueta, é educação, não é? As pessoas estão virando também, a cortesia mínima não se tem mais nas empresas, pedir licença, agradecer, as pessoas estão ficando grosseiras nas empresas, não se falam, há uma de mal da outra, grupo A contra grupo B, formando grupinho dentro da empresa. De vez em quando eu vejo, principalmente mulheres chorando, mulheres assim, mais simples, chorando, é porque aconteceu alguma coisa, eu já sei, tenho vontade de perguntar, mas eu já sei que já aconteceu alguma coisa irregular, ela está chorando. Essas pessoas também estão, o que está acontecendo é uma querendo destruir a outra. Eu tive um caso há anos atrás, quando eu era diretor de uma empresa, e uma das pessoas que eu selecionei para trabalhar comigo, essa pessoa tomou a iniciativa de ir ao vice-presidente da empresa, justamente para se oferecer para o meu lugar. Se eu não estou bem na empresa, se eu não tinha uma boa postura dentro da empresa, e se esse empresário não fosse também de alto nível, eu podia ter caído, não é? Graças a Deus, era um empresário de alto nível, me chamou, disse, aconteceu isso e isso, tá bom, agora eu, você mesmo, tome as providências. E aí, a providência que eu vou tomar, uma pessoa me traindo, quer dizer, as traições dentro da empresa estão ocorrendo com muita regularidade. Quer dizer, não é competir, você, lógico, está competindo para crescer na empresa, você compete com todo mundo, mas aí é traição mesmo. Quer dizer, você ir falar mal de mim perante o vice-presidente da empresa? Outra coisa que está acontecendo na empresa é que, com esse avanço das mulheres, as mulheres ocupando cada dia mais postos no trabalho, os homens parecem que não se prepararam, e as mulheres também não, a conviverem juntos. Então, o que acontece? O relacionamento amoroso está inóvel nas empresas, tem empresas, tem coisas incríveis. Aqui eu vou contar só uma piada que acontecia aqui antigamente. A gente conhecia uma moça, perguntava, olha, você é solteira, viúva, casada ou trabalha na Sudene? Porque antigamente, hoje a Sudene praticamente acabou funcionando precariamente, mas era assim, na Sudene antigamente, há anos atrás, a Sudene era a superintendência de desenvolvimento do Nordeste. Era uma coisa séria no final do expediente. Então, eu preço a vocês que revejam isso, e-mails que não se respondem, o atendimento telefônico é uma tragédia. Então, são coisas que eu estou falando que parecem simples, que não estão em cursos de mestrado, não estão em cursos de MDB, não estão em faculdade nenhuma, mas é a prática empresarial. Quer dizer, acabei de ver uma senhora vinda de São Paulo para ser diretora de recursos humanos aqui. É o que aconteceu? Começou a se envolver sexualmente com muitas pessoas, com muitas pessoas. Não durou muito. Acho que oito, dez meses ela foi embora. Lógico. Então, essa educação profissional, eu acho que precisa, quem é líder, quem é o chefe, quem é o dono da empresa, enfim, quem é o presidente, precisa cuidar disso, precisa observar e tratar disso, porque vamos fazer um trabalho de educar profissionalmente essas pessoas. Do contrário, eu acredito que ninguém está trabalhando, porque imagina um lugar que está todo mundo preocupado em transar. Como é que vai ser? Preocupado em derrubar o outro, que não sabe atender o telefone? Então, meus amigos, cuidado com isso. Você que é líder, você que dirige, observe, porque isso pode vir contra a empresa. Obrigado e até amanhã.